Atenção pra você ver aí, negado, ó. Ó o companheiro que arregando o porco. Ó. Já viu o Hulk? Ó o Hulk no meio do brejo. Ó, aí pra você ver. Ó. Vai roçando. Vai passando a companheirada aí, ó. É, negado, ó. Ó. É isso aí, negado, ó. Muito bom, hein. Tchau, obrigado.